É isso aí, tem que aproveitar. Mas olha, tem um lado negativo do verão, porque com a chegada dessa estação, traz um alerta para os níveis das hidrelétricas de todo o país. O período de estiagem deve castigar principalmente as regiões sudeste e centro-oeste, as principais produtoras de energia do Brasil. O Operador Nacional do Sistema Elétrico divulgou um relatório que mostra o volume dos reservatórios nas hidrelétricas. As regiões sudeste e centro-oeste, responsáveis por cerca de 70% de toda a energia produzida no país, estão com volume de 23,4%. Já o norte, o subsistema opera com volume de 40,04%. O sul do Brasil tem 44,78%. A região com o melhor resultado é a nordeste, com 46,16%. Infelizmente, o tempo não será um aliado nos próximos meses. As projeções indicam que o verão será de muito calor e pouca chuva, com temperaturas chegando aos 40 graus em boa parte do país. O Rio Grande do Sul, por exemplo, já sofre com os efeitos da estiagem. Pelo menos 15 municípios gaúchos estão em situação de emergência, de acordo com a Defesa Civil. Algumas cidades já registraram perdas significativas nas lavouras, principalmente de milho e soja. Esse ano me parece que tem uma amplitude maior, estamos com uma estiagem bastante generalizada no estado, normalmente nós tínhamos mais pontual.